Dignas de nota, que a gente vai comentar muito rapidamente. A primeira é isso aqui. Apple pede desculpas, Luca, pela nova campanha do iPad. Eu não entendi, na verdade, por que causou tanta polêmica. Mas você viu o vídeo do novo anúncio do iPad? Parece que é uma máquina que vai esmagando todas as ferramentas, objetos, instrumentos musicais. Tudo que normalmente a galera usa num trabalho, digamos assim, com uma conotação mais criativa. E a ideia do anúncio é que, na verdade, você pode substituir todas aquelas ferramentas por um iPad. Então, a prensa vai descendo, vai destruindo tudo. E aí, quando ela sobe, sobra um iPad, justamente porque é muito fino. Então, a ideia era reforçar ali a finura do iPad. Mas isso gerou tamanha polêmica, Lucas, indisposição, que a Apple teve que pedir desculpas pelo anúncio. Então, eu não sou exatamente um camarada da indústria criativa, então talvez eu não tenha entendido o grau da ofensa. Alguém da indústria criativa, por favor, se estiver nos escutando ou nos assistindo, deixa aí nos comentários o porquê da ofensa do anúncio. Mas a galera não gostou, efetivamente não gostou do anúncio do iPad e a empresa foi lá pedir desculpas. Tem aqui a nota, tem uma matéria aqui do The Verge falando sobre o pedido de desculpas da Apple e também do TechCrunch falando sobre isso. Outra coisa digna de nota, mas sim, é a constatação do óbvio, né, Lucas? Essa é uma matéria do Business Insider falando de alguns documentos internos do Google que vazaram. Sempre aquela história, Lucas, vazaram. O funcionário picareta mal carado pegou e espalhou para todo mundo. Bom, eles já comemorando e se antecipando, há um potencial banimento do TikTok e o quanto isso vai representar de aumento de receita de anúncios para o YouTube. É óbvio, a gente falou disso aqui, né, Lucas? É óbvio que está todo mundo quieto, ninguém está saindo em defesa do TikTok, porque o mercado publicitário norte-americano é o maior mercado de publicidade do mundo. E o TikTok, que a gente já vinha acompanhando isso, se tornou um player de muito peso lá, não só a nível de usuários, mas também a nível de faturamento publicitário. Então, num eventual banimento, que eu nem acredito que vai acontecer, a gente já falou sobre isso aqui, mas YouTube e Meta são os beneficiados diretos e o dinheiro que seria aplicado, de repente, para impulsionar qualquer coisa no TikTok. Vai para um shorts da vida, vai para um reels da vida, enfim. Então, na verdade, Lucas, os documentos internos é aquilo, é a constatação do óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né, meu amigo Lucas Xavier. Bom, dito isso, vamos, Lucas, para o nosso banner de notícias. Bom, dito isso.